Música Nós estamos agora na Sala ETEL, Escola Técnica de Eletrônica de Pauçu E vamos conversar com o pessoal aqui que criaram um projeto aqui Que é o Berço Babá, tudo bem? Qual é o seu nome? Lucas Lucas, quem desenvolveu esse projeto? Você e quem? Eu e mais três integrantes do grupo O que é o Berço Babá, amigão? Então, a gente pensou na ideia, por exemplo, o senhor tem filho Tem, tem 11 anos já, mas já foi neném Então, o senhor já deve ter sofrido de acordar de madrugada e ir lá e nanar o bichinho Tem que ir lá Chato, né? Eles inventaram, cara, conta pra nós Então, aí o caso, como é o nome do filho do senhor? Emily Ah, a Emily chorou, comendo rosa aqui A Emily chorou Ele vai e vai nanar ela no senhor Como é que é? Esse negócio, ele, com o som do nenê, ele começa a balançar o berço? Com o choro do nenê, ele vai e vai nanar a Emily, no caso Você vai entrar aqui, pode entrar aí? O que vocês aprontaram? Como é que vocês bolaram esse negócio? Vocês colocaram um sensor, é isso? Isso Tem o discador, todos os componentes ali dentro Já é aqui E no caso, às vezes não é uma simples birra de ter acordado no meio da noite Às vezes é, tá passando mal, cólica, alguma coisa E no caso, se ele ficar chorando por determinado tempo, ele vai pegar e vai ligar no celular Você vai, tem o discador ali, de alarme Você cadastra o celular e ele liga no celular Fala, vai lá ver o que tá acontecendo Tá brincando, cara, que legal Gente, que coisa fantástica, né? Você imagina se uma invenção dessa for patendiada Já existe isso em algum lugar? Você é o Matheus ou o Lucas? Eu sou o Eduardo, você tá diário, Detel Tá diário, Detel Coisa de louco, hein? Ô, Lucas, vem aqui Vocês já pensaram em patentear isso aí ou não? Já, já A ideia, desde o começo, foi fazer Meu, que coisa impressionante O neném começou a chorar O berço começa a balançar Se passar um determinado momento, que pode ser uma dor realmente Ou tá se afogando, sei lá Já toca no seu celular Exatamente Aí você vai lá, tem que ver o que tá Tá acontecendo lá Legal, cara, parabéns E você tá em qual ano lá na Itel? Terceiro ano Terceiro ano Quantos anos são? Cinco? Três Três Acho que terminando já Sucesso pra você, viu? Obrigado João Gabriel, tudo bem? Tudo bem Esse aqui é um guindaste eletromagnético Ele é bastante usado em ferros velhos Essas coisas que pegam a carcaça do carro E leva pro monte, pra alguma coisa assim A gente fez uma réplica aqui, uma miniatura O que fez? Eu e mais dois do grupo Que é o Caio e o Marcela Daí a gente fez Tá no segundo ano da Itel A gente conseguiu fazer esse aqui Ele é muito utilizado É o eletroíma aqui Que a gente liga quando a gente quer É um imã Controle remoto aqui Mostra pro Matheus lá Artificial aqui O que é artificial? O eletroíma é artificial Ele não é um imã que vem da natureza Que tem os imãs naturais E o artificial aqui é a gente que cria Tipo, imã de geladeira É tudo criado Deixa eu abrir pra mostrar aqui Matheus Rapaz, esses rapazes são malucos, hein? Tem uma moça aqui Nós vamos conversar com ela já Ó Isso aqui é uma fonte Isso aqui é um trafo Mais conhecido como transformador Esse aqui é um dissipador de calor Tem tudo Tudo de grosso calibre aqui pra Então vocês construíram uma miniatura de guindaste Usada em oficina Em ferro velho É Tem um eletroíma na ponta, né? Pra pegar carros, etc Ferro velho Esse aqui é o eletroíma Deixa eu pegar uma bolinha de ferro lá pra gente ver Olha isso, gente Ele sobe devagar porque o motor Quanto mais forte ele é Mais lento ele fica Então, ó lá Impressionante, gente Que fantástico, João Gabriel Ele é Foi feito O mais difícil foi fazer essas espirais Mas As espirais vocês fizeram pra quê? Qual é a função delas? Pra ela esticar junto com o motor Pra Movimentar o eletroíma mesmo Deixa eu trazer ele aqui Quanto tempo vocês demoraram pra criar essa miniatura? Pra criar a miniatura, mais ou menos Foi coisa de três meses Assim, pensando mesmo Mas Teve vários colaboradores Assim É, então Soltou Parabéns, viu, João Gabriel? Obrigado Parabéns Vamos conhecer a moça do lado aqui Olha, mais um aluno aí da ETEL Tá de parabéns Tudo bem, moça? Qual é o seu nome? Carol Você é aluna ou é monitora? Eu aluna Aluna Que ano que você tá? Segundo ano Segundo ano O que você trouxe aqui pra Pena de profissões? Um anemômetro Anemômetro Que negócio que é esse? É um aparelho que mede a velocidade Do vento em quilômetros por hora O teu é eletrônico, pelo jeito? Aham Tipo assim Explica pra nós Eu vou ligar E ele vai aumentando a velocidade do vento Conforme o vento vai indo mais rápido Ele vai aumentando aqui, ó Através desse sensor Daí vai pra um circuito aqui dentro, ó Tem um circuito aqui E sai aqui em quilômetros por hora A velocidade do vento Que tá rodando É a quilometragem que o anemômetro Que tá rodando aí A velocidade do vento Aham Do vento que tá rodando Minha do céu 11 quilômetros por hora 10 quilômetros por hora Você que inventou isso aí? Aham A gente e meu grupo da escola Você leva os parabéns pro seu grupo Eu sei que eles não estão aqui hoje Mas parabéns Fantástico a sua invenção A invenção de vocês, viu? Obrigada Bom O que que vocês inventaram? Foi você sozinho ou um grupo Que inventou esse estoque automatizado? Um grupo de quatro pessoas O que que é esse estoque automatizado? Você pode demonstrar pra nós? O estoque automatizado Ele tem por fundamento o seguinte Ele é a entrada de um estoque De uma empresa Quando você chega com o carregamento De algum produto Ele é colocado Descarregado manualmente Numa esteira Onde vem todo esse projeto Ele vem É isso, gente Exatamente Ele pega todo esse material E coloca no seu determinado lugar Que nem ali Ele identificou que era uma peça grande E vai colocar certinho No lugar de uma peça grande Tem sensores nisso daí? Isso São sensores também De acordo com o tamanho do objeto Do conteúdo Exatamente Exatamente Aí ele volta pro seu ponto inicial E fica esperando outro objeto chegar Que bacana isso Agora, Daniel Você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos 26 anos Eu queria perguntar pra você, Daniel Qual a importância Dessas feiras Como nós estamos presenciando hoje Aqui da feira de profissões Aqui de Canitai Para as crianças e adolescentes Da cidade E pra vocês também Que são alunos Já estão aqui demonstrando projetos Fantásticos Que vocês aprenderam Como que é essa troca pra você? Essa troca de informações? Significa isso? A importância dessa feira Pra vocês e pra eles? Essa troca É muito satisfatória Pelo seguinte A gente já começa Pelo mercado de trabalho Porque o mercado de trabalho Tá precisando muito de técnicos De mão de obra Exatamente E no caso A gente passar essa experiência Para as pessoas As pessoas se interessarem E entrarem no mercado É muito importante Porque a gente necessita disso Ainda mais a gente Que tá nessa área Então é muito satisfatório Porque as pessoas vêm Ficam com o olhinho brilhando E ficam perguntando Mas como faz isso? Mas como é isso? Eu também me perguntava Então desde criança Eu queria aprender Então graças a Deus Hoje eu tô no terceiro ano Tô me formando E a gente tá aí no final do ano Saindo pra pegar várias empresas A Copa do Mundo tá aí Vai precisar de muitos técnicos Hoje já falta muito Então a Copa chegando Vai praticar Técnicos e eletrônica Técnico e eletrônica Você sai formado com ênfase Em automação industrial E telecomunicações Olha, desejo muito sucesso A todos vocês aí Aos Lucas Aos Matheus João Gabriel Carol Você Daniel Daqui a pouco eu vou conversar Com o nosso amigo da ponta lá Mas olha Parabenizar a diretoria da ETEL Que é uma escola fantástica Eu acredito que vocês Já saem de lá Já com o emprego Meio que arrumado Porque é uma escola De alto nível, né Daniel? Não é meio arrumado É totalmente Totalmente já arrumado Porque as empresas Vão buscar vocês Lá dentro da escola Vão buscar Inclusive elas já estão Com as vagas disponíveis Ela vai dentro da escola Ela vai dentro da escola E já faz a prova com você Já faz o teste psicológico Já faz tudo Você já sai dali Para trabalhar Empregado Empregado Isso é fantástico Isso é a BNTV Sucesso para vocês Vamos conversar com o último amigo lá Muito obrigado Daniel Sucesso Dispõe Valeu Deixa eu pular a seca aqui Não é bem uma seca, né? Vocês não vão dar risada, hein? Deixa eu pular aqui Todo mundo fala muito bem aqui Mas nós chegamos no nosso amigo Seu nome Jefferson da Costa Jefferson da Costa Que também é aluno da Etel Que está com uma maquete Muito bonita aqui Meu amigo Quanto tempo vocês demoraram Para fazer isso aqui? O que é isso primeiramente? Isso aqui é um estacionamento vertical Ou seja, ele economiza muito espaço Como se fosse um estacionamento térreo Ou seja, eu vou explicar aqui Aqui como se fosse aqui Estacionamento de um carro só, por exemplo Se fosse no chão Igual aqui na grade que nós fizemos Para três carros Ou seja Ocuparia um carro aqui Outro carro aqui Outro carro aqui Olha o tamanho do espaço que ocuparia O cara que bolou isso aqui O que ele viu? Se eu posso ocupar todo esse espaço Posso ocupar um espaço só Só crescer para cima Só crescer para cima A estrutura firme, né? Para aguentar os carros E o espaço também Ou seja, tem um país Agora eu me esqueci Que país que é esse? Que eu estava vendo na reportagem E a Alemanha tem os prédios, né? Eu vi É enorme o estacionamento mesmo Redundo assim Enorme, enorme O que acontece? A Alemanha O estacionamento que eles fizeram Se fosse fazer no chão Daria o tamanho de quatro estados de futebol Pensa bem Fantástico isso Muita economia de espaço mesmo Agora vamos demonstrar isso aí? Vamos ligar aqui Olha que lindo Tem LEDs É para dar um... Para dar um grau a mais Ou seja Aqui, ó O verdadeiro mesmo Que foi feito Ele é eletrônico mesmo Você chega, digita o lugar Ele vai e leva onde está o carro Aqui nós fizemos com controle remoto Que é um pouquinho mais trabalhoso Ou seja O carro chega lá O cara estaciona o carro Aí escolhe um lugar para estacionar ele Por exemplo Vou guardar nessa grade aqui, ó Recolhe Sentido giratório, né? Impressionante Impressionante Você trabalhou nesse projeto Você conseguiria fazer isso aqui Num tamanho real para carros? Você conseguiria desenvolver esse projeto? Daria Tanto é que já existe, né? Daria para fazer sim São Paulo eu já vi Já parei num hotel uma vez Que tinha um desse daí lá Ficou medo, rapaz Enfiaram minha caminhonete no negócio O negócio subiu Falaram, agora eu estou morto Eu vou embora a pé O cara tem que ter um seguro bem Mas olha Gente, é impressionante isso Impressionante a capacidade desses jovens aqui Jovens empreendedores São cientistas, é? E está aqui Parabéns pelo trabalho E sucesso no mercado aí, viu? Obrigado E aí E aí E aí E aí